Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu. Bom galerinha, o vídeo de hoje vocês já devem ter lido aí na descrição, né? Vou falar aqui sobre Adblock, Youtuber Redding, não é RedTube, e também eu ultrapassado esse tema, mas... Tudo bem, tá? Então também vou falar um pouco de AdSense. Talvez o assunto para muitos vai ser chato, então vou tentar resumir aqui, certo? Porque o pessoal fica falando que os Youtubers ganham bem, etc. E existem alguns descontos aí, e a culpa dos descontos é o pessoal que usa Adblocker, tá? Então assim galera, se você gostar do vídeo você curte, você compartilha e dá um like no vídeo, beleza? Bom pessoal, o que acontece assim? Eu andei pesquisando aqui as chamas matérias de 2015, tá? Referente à vinda do Youtube Redding, porque o que acontece? O Adblocker bloqueia algumas publicidades nos sites, porém eu não sei como é que funciona o algoritmo do Adblocker. Então o que acontece? O pessoal fala que quando entra num site, antes de estartar a publicidade já bloqueia, certo? Só que eu estava vendo uma média aqui, eu peguei esses sites que eu estou abrindo para vocês aqui, ó. Nenhum site desses daqui tem publicidade. Ou seja, tipo, site sério, entre aspas, tá? Até o próprio Google aqui, não tem publicidade. Sites que tem publicidade, galera, né? São sites que geralmente você vai colocar ali, vídeo grátis. Entendeu? Assista vídeo já. Filmes online, certo? Então assim, se você vai assistir um filme online para não pagar um filme, né? Ou não vai no cinema para assistir, etc. Ou quer baixar um filme. O errado é você que está fazendo pirataria. E você que está utilizando o Adblock, simplesmente para não ver publicidade dentro desses sites. Entendeu? Dentro aqui, ó. Instalar agora. Se eu clicar em qualquer link louco aqui, cara, já vai pingar aqui, praticamente, qualquer publicidade do inferno aqui. Entendeu? Então assim, quem que é o errado da história? É o youtuber que pede para o pessoal não usar Adblock nos vídeos do YouTube? Ou é o cara que usa Adblock para não comprar o filme e assistir filme pirata e não querer ver aquelas publicidades que, quando você clica no vídeo, simplesmente pinga ali, ó. Já abriu aqui, ó. Isso é um pop-up. Ou seja, eu estou querendo assistir o vídeo aqui. Eu estou aqui na pirataria, né? Ó, abriu mais um pop-up. Se eu estivesse com Adblock, não liberaria esses pop-ups aqui, certo? Lembrando que o que movimenta o mercado é a publicidade. Quando você assiste um filme, existe propaganda e publicações na internet. E essa publicidade, essas publicações, você não consegue pausar porque está na televisão. Eu já vi que cada programação demora 10 minutos e daí eles metem mais 10 minutos de publicidade, cara. É muito chato assistir televisão, cara, porque tudo é propaganda. Só que é de uma maneira tão natural essas propagandas que você já está acostumado. Só que agora, quando você está vendo um conteúdo livre, você não quer ver publicidade e propaganda. Você pula aqueles videozinhos de publicidade do YouTube. Por quê? Porque o YouTube é uma outra mídia que realmente depende de publicidade para sobreviver. Porque é um conteúdo de graça. Então, o que acontece? Visto a ideia da Netflix de fazer séries, né? Onde as pessoas pagam, acho que no Brasil está 20 reais a mensalidade. Esse valor está aumentando degradativamente ano após ano. O YouTube inventou o YouTube Red. Que, na verdade, vai ser a mesma coisa. Ou seja, você vai fazer uma assinatura, né, se você quiser, e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, né, a séries exclusivas, tá, diretamente do YouTube. Que vão ser fabricadas só para ele. Ou seja, o YouTube vai ser um exemplo de Netflix. No caso dos Estados Unidos, as pessoas vão pagar 10 dólares para serem VIPs do YouTube. O que que isso vai agregar com relação a uma decência? Significa que você não vai ver nenhuma publicidade nesses vídeos. Em todos os vídeos do YouTube vão ser retiradas as publicidades e propagandas. Todo e qualquer vídeo que você estiver assistindo vai ser retirado qualquer decência que tiver se você for assinante. Então, você vai ter que pagar 10 dólares por mês. Talvez seja debitado da sua conta, de alguma maneira, etc. Você vai arrumar um meio de pagar ou não. Então, essa publicidade aqui, da Netflix, não vai mais existir se você for um assinante do YouTube. Ah, mas você é obrigado a assistir? Não, cara. Você não é obrigado a assistir, tá? As publicidades. Você é obrigado a pagar? Não, não é obrigado a assinar, certo? Contudo, você vai continuar vendo essas publicidades aqui onde é que tem. O que que vai remeter esse YouTube Red pro criador de conteúdo? Bom, eu no meu Analytics já estou recebendo, só que não estou ganhando, estou recebendo uma CPM com referência a isso. Porque provavelmente alguém nos Estados Unidos assistiu meu vídeo, né? E na taxa de receita, tá aqui algo que fala assim, ó. Sua receita do YouTube Red. Ou seja, alguém que assinou o YouTube Red assistiu um vídeo meu, mesmo que seja pouco, certo? E eu não entendi, né? Fiquei pensando, cara, ó, gerou dois centavos. Ou seja, pro criador de conteúdo não vai mudar muita coisa, praticamente, certo? Por quê? Porque se a pessoa é assinante do YouTube Red e ela viu um vídeo seu, você vai ganhar uma porcentagem ali da quantidade de vídeo que ela assistiu. Claro, se todo mundo assinar o YouTube, talvez a sua renda seja maior com base naquilo. Nesse caso aqui, ó, eu ganhei dois centavos, entendeu? De quem estava ali no YouTube Red, certo? Eu já ganho pouco com as publicidades, né? E a pessoa usa a Dblock, então eu não sei se o algoritmo da Dblock bloqueia depois que a publicidade foi para mostrar para a pessoa. Ou se a propaganda e publicidade da pessoa bloqueia antes, certo? Ou seja, tipo, fica invisível para a pessoa, mas a publicidade do Dblock, ela gerou. Então, assim, eu não sei explicar para vocês como é que funciona o algoritmo do Dblock. Eu não sei mesmo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se o Dblock engana o servidor, né, no sentido bom da questão, por exemplo. Você, que é o usuário, não vê a publicidade. Mas para o servidor, para o YouTube, significa que aquela publicidade rodou e apresentou para o usuário. Então, eu não sei se o Dblock funciona antes ou depois, ou se ele engana o servidor. Ou simplesmente ele bloqueia e corta o algoritmo antes e carrega só as últimas coisas. Ou seja, ele fecha como se você tivesse fechado aquela publicidade. Então, eu não sei como é que funciona, eu não quero saber também. Se você sabe como é que funciona, parabéns. Por que? Porque tem um mimimi no fórum, claro, isso daqui é de 2015, mas estava um mimimi que a galera estava falando assim, ah, eu vou tirar o salário dos YouTubers. Cara, o YouTuber não ganha muito. Se você é YouTuber e vai fazer publicidade e vai querer viver, cara, saiba que você vai ter que ralar muito para conseguir ganhar uma graninha no YouTube. e canais que vão se dar bem com essa questão do YouTube Red serão, por exemplo, Portas do Fundo, tá? Que provavelmente eles vão acabar recebendo mais e a pessoa não vai ver, né, publicidade lá. Porém, esses canais gigantes, né, assim como o PewDiePie também falou, que ele percebeu que a renda do canal dele caiu um pouco, ele fez uma pesquisa onde 40% na época, isso em 2015, tá? Segundo essa notícia aqui, eu não sei se essa notícia é verdade também, mas essa é a única fonte que eu tenho para mostrar para vocês, que dos usuários dele, ele fez isso no manual, falou, ah, vocês são inscritos, então vocês respondam o meu questionário aí. Igual o Pirula fez uma vez aí um questionário para a questão de animais lá, que as pessoas lembravam e tudo mais. Então o que que acontece? Ele fez uma pesquisa e 40% deles falaram que usa a TheSense, a TheBlock, tá? Então, porque, sei lá, ele percebeu que o lucro dele começou a cair, a despencar e ele achou que a culpa era do pessoal do Google e como eu tinha falado lá que a minha receita, né, eles falaram, ah, a monetização não é de todos os vídeos, mas talvez o AdBlock esteja interferindo. Sim, é possível, galera, é possível que o AdBlock esteja interferindo, sim, mas eu não tenho essa certeza. Então quem pode me dar essa certeza é ser o próprio Google, ser o próprio YouTube. Tá? Sendo que, assim, eu não faço vídeo para ficar rico e milionário sem trabalhar no YouTube. E até tem um custo, tem um gasto eu ficar aqui falando para vocês e eu faço porque eu quero, porque eu estou afim e porque eu gosto, entendeu? Às vezes é uma opção, que nem eu estou falando aqui, às vezes é algo importante, às vezes não é, às vezes é tutorial, às vezes é só besteira, é bobeira mesmo, como na maioria dos vídeos, que eu não gosto dos meus vídeos que eu faço, né, mas tem muita gente que faz conteúdo bacana e vive disso, entendeu? Ou seja, vendem entretenimento, tá? Então, assim, o YouTube vai ficar pago? Não, você vai fazer só uma assinatura e os youtubers não vão ficar pobres, entendeu? Eles que arrumem um emprego de verdade ou façam um conteúdo mais decente e melhor, tá? O que que isso remete na situação? Cara, a quantidade de inscritos que você tem não significa que todos aqueles inscritos vão assistir vídeos seus, tá? Isso eu já comprovei assistindo aqui, por exemplo, vídeos que são lançados recentemente, vou pegar aqui um exemplo que todo mundo deve conhecer, que é a questão do Nerdologia, tá? O cara aqui, ele tem um milhão e meio de inscritos, mas há um dia atrás, ele só teve contabilizado 136 mil visualizações, cara, certo? Você não vai achar aqui, ó, vídeo de uma semana que já deu tempo suficiente de pessoas assistirem, por exemplo, eu não sei se eu só assisto ao final do mês Então vamos colocar aqui, ó, vamos usar aqui eu como referência, né? Ó, você vê que varia muito, cara, tá? O vídeo que tem aqui há um mês atrás, ó, esse vídeo aqui já deu, né, pra todos os inscritos assistirem Cara, tem, tá? Vamos arredondar aqui, ó, pra 390 mil visualizações Ou seja, ele pode ter até um milhão de inscritos, cara, um milhão e meio Mas ele só teve 390 mil visualizações Porra, ele tinha que ter no mínimo um milhão de visualização aqui, cara Então é sempre esse maldito 30%, cara, sabe? O que que isso remete, cara? Remete que as pessoas realmente, você pode ter milhões de inscritos Mas o importante pro youtuber, além de ter os inscritos, que ele tenha aquela visualização garantida Só que não, é que tenha a visualização, pessoal, sabe? Então, às vezes, a pessoa acha e vê que não é A pessoa acha por causa do tema, né, tipo, a pandemia, ah, achei lá Ah, vivemos na Matrix, achei o cara que tava na Matrix e, né, por isso que atingiu meio milhão Isso há 5 meses atrás, cara Por que que esse vídeo não tem um milhão? Por que que nem todo mundo do canal que é inscrito Ah, mas eu cheguei agora no canal Sabe? Então, assim, se tem esses cálculos Por que que eu tô falando isso? Porque, talvez, muitas pessoas vão ser do YouTube Red E vai gerar essa CPM aí Do YouTube Red, entendeu? Esse conteúdo pra assinante aí Que vai ter séries específicas Sabe? Vai virar, tipo, o YouTube vai ser um Netflix da vida Sabe? Então, o Adblock Eles querem, talvez, tentar com relação a isso Mas eu não vejo Eu assisto, eu não uso Adblock porque eu não entro em site Então, assim, se você usa Adblock É porque você tá devendo e você quer entrar em site E não quer publicidade de spam Porque, realmente, o pop-up, ele foi usado Para pessoas com, né, que querem ganhar isso E a publicidade em pop-up O pessoal começou a colocar vírus Entendeu? Nessas publicidades Então, assim, quem tá errado é quem Não consegue ver Que aquele script na publicidade Tem vírus Porque as pessoas, talvez, não denunciem Aquela publicidade de propaganda Não bloqueiem E, às vezes, até o Google Ou a decência ali Vende publicidade Que a pessoa conseguiu injetar um script E aquela publicidade é falsa Certo? Então, assim Eu não ligo Eu acho que nenhum YouTuber vai reclamar Sobre Adblock Né? Se reclamarem É... Cara, você já tá fazendo nada no YouTube Você tá aí com milhões E o YouTube não tá fazendo mais do que Entre essas um favor pra você Sabe? Você faz por sua conta e risco Entendeu? E a remuneração é algo Que instiga É... Os criadores de conteúdo A criar mais e mais e mais Conteúdo Cada vez mais Então, assim Ah, eu vou fazer só pelo dinheiro Cara, se você entrar no YouTube Só pelo dinheiro Cara, você vai se quebrar Porque vai se desanimar Teu conteúdo vai ser um lixo Agora, ah, eu vou entrar no YouTube Porque eu gosto Porque eu tenho algo Que eu acredito que seja útil pra falar Nem que seja opinião, às vezes, ruim Errada Etc Você pode atrair milhões de pessoas Como, sei lá Alguns perdidos aí Estilo Sei lá Alguma coisa neto aí Ou, não sei o que Moura Etc Né? É... E também tem canais bacanas aí Como Nerdologia NerdOffice Sabe? É... Né? Que trazem instruções Como History Channel Ou, sei lá Canais com conteúdo de verdade Que não fica ali só dando opinião E falando mal Sabe? Então, tem esses Dois Essas duas vertentes Tá? Então, o vídeo era isso Explicando pra vocês aí O que eu vi Sobre o YouTube Red Que se ele não vingar nos Estados Unidos Se não agradar Ser uma Netflix 2 Assim, uma cópia da Netflix Talvez não vai ser lançado nem no Brasil Entendeu? Então, não se preocupe A assinatura vai ser pra quem quer É... Não vão dar banho em ninguém Ninguém vai perder a sua conta do YouTube Sabe? Então, não viajem Quanto a isso E... É apenas isso Sobre o Adblock Eu não sei como é que funciona Eu não posso falar Se foi culpa do Adblock De os vídeos não estarem rendendo Uma certa monetização Ou não Eu não posso dizer isso Mas que é meio estranho E suspeito E isso eu posso falar Cara, é muito... Né? Estranho E suspeito Sabe? Então... Acredito que tudo pode vir A melhorar aí Futuramente Tanto para criador de conteúdo Tanto para quem assiste o conteúdo Certo? Porque você vai ver conteúdo dos outros E você vai querer Um recurso Uma Netflix aí No YouTube Assistir uma série Então você vai pagar Aí seus 10 dólares Que no caso vai ser Sei lá 30 reais Provavelmente Por causa que Se for em dólar A gente aqui no Brasil Entre essas está ferrado Por causa da cotação Eu acho que vai até ser inteligente Pra questão do YouTube Trabalhar com dólar Porque cada país tem Uma moeda diferente E o valor Eles não vão precisar Ficar alterando Ah, o pessoal do Brasil Precisa pagar 30 Não, cara É 10 dólares Ponto que a bolsa Sei lá Paga via PayPal Entendeu? Via Google Adesense Sabe? Sei lá como é que eles vão fazer Pra cobrar isso da galera E a galera pagar via boleto Sabe? Talvez seja pelo próprio Google Adesense mesmo Pela conta do Google Lá você coloca crédito Que nem o Google Play E seja assim que funciona Tá? Então assim Se eu tivesse que Ganhar uma porcentagem Desses 10 dólares Cara Eu como criador De conteúdo aqui Sei que pra fazer 10 dólares As pessoas precisam Assistir muito vídeo Sério Muito vídeo Acredito que uma conta Básica Que o rapaz Lá do Do Gameplay RJ Fez É que A pessoa precisaria Assistir Mais de mil vídeos Pra gerar 10 dólares Tá? Pra alguém No YouTube Uma pessoa Então cara É muita coisa Certo? Eu mesmo não assisti Acho que mil vídeos No YouTube Até hoje Desde que o YouTube Foi criado Mas como são De uma em uma Então Você tem Vídeos com 500 mil 200 mil Visualizações Então nesse sentido A pessoa Acaba ganhando Mais Do que Deveria E se A pessoa For YouTube Red Cara Vai ser melhor ainda Que você vai ganhar Duas vertentes Entendeu? Você vai ganhar Daquela pessoa Do YouTube Red Nem que seja Aquele farelo Aquele pouquinho E vai ganhar Das pessoas comuns Certo? Então Eu acho que Pro criador Só tem Agregar Vamos ver O que vai lançar Se vai dar certo Eu não sei Porque Eu acredito Que dê No sentido De ser uma Netflix 2 Ou seja Conteúdo exclusivo Só pra assinante Onde você vai ter Séries Específicas Só pra quem assina Que nem tem na Netflix Sabe? Se HBO Etc Entendeu? Então era isso O vídeo de hoje Não fiquem bravos Comigo Não deem Deslike Por hater Curtam e compartilhem Essa opinião Que eu acho Que isso vai servir Muito Pra questão Das pessoas Que querem saber Como que o YouTube Paga Se o YouTube Vai continuar pagando Bem Se vale a pena Fazer Por dinheiro Ou porque gostam Sabe? Então tem muito Situação Que o pessoal Pode agradar Ou não Vendo esse vídeo Beleza? Então era isso Obrigado Até o próximo vídeo E fui!